Às vezes sai um pouquinho diferente, depois eu tento explicar o porquê, o motivo disso, tudo tem um sentido na minha razão. Tem sempre, mas às vezes tem. A verdade é que ela é flexível, ela sempre na hora vai ser mentira, senão vai ser a missão, mas ela existe. Faltou o tempo que ninguém quer dar uma discussão falando fácil, agora passa o que é o ambiente das coisas que acontecem. Tudo de nosso tempo em Lugão Você é de gravar inteiro o sono Pra viver o cedo do morro nas pragas Será muito que é novo E a vida sempre nova acontece Sempre surpresa Ainda no momento E a tarde chegou assim que tudo trabalho Mestre Joaquim Pergunta sempre a mim Todas as coisas 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 Minha namorada, do Paranópolis, ficou quase louca e achou um emprego muito bom Meu melhor amigo foi atropelado, voltando pra casa Casgo no trânsito, casgo no trânsito Eu tava bem que preciso ler Casgo no trânsito, casgo no trânsito Deite ao meu lar, pegue seu beijo Toda noite o meu corpo será bem Ele vem buscar Amanhã até a hora mais é Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Não amanheceu Obrigado.